Ouvir, eu vou falar com Vitor Ribeiro, ele inclusive hoje acompanhou uma procissão, uma grande procissão pelas juízes do município, conta um pouquinho desse momento pra gente. Oi Vitor, muito boa tarde pra você, me conta como é que tá a programação por aí. Oi Débora, boa tarde, boa tarde pro pessoal de casa. Débora, como você falou, foi uma grande procissão mesmo. Como a gente acabou de ver na reportagem, ontem teve a abertura do espetáculo, né? Que contou, mostrou alguns milagres de Jesus e a forma como os discípulos se voltaram contra ele, né? Daí hoje, na Via Cruces, né? Que tá inclusive completando 45 anos aqui no município, foi mostrado a condenação de Jesus, né? E esse caminho aí, o caminho do Calvário, ele é humilhado, torturado, alvejado por aqueles que ele ajudou. E agora a gente vai conversar com o prefeito de Oriximinal, e ele vai falar um pouquinho sobre como que foi esse fomento que a prefeitura tem dado pra esse projeto, né? Aqui no município, que é de fato um símbolo pra cidade, né? Porque a Via Sacra acontece já há 45 anos. Prefeito, boa tarde por conversar com a gente, tá? Explica aí como que vocês incentivaram essa galera. Bem, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente fica feliz em poder realizar, juntamente com a Igreja, esse grande evento, que é a vida do nosso Mestre Jesus Cristo. A nossa civilização, a civilização ocidental, ela é fundada em três pilares, né? Que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Então, esses ensinamentos do Mestre, essa lição que ele nos dá, não basta apenas conhecer. A gente precisa viver e internalizar tudo aquilo que o nosso Mestre nos ensinou. E a verdadeira religião é cuidar das pessoas necessitadas, né? É cuidar do órfão, da viúva, do pobre, daquele que é mais carente. Então, essa é a grande mensagem que Jesus Cristo nos deixou. E nós somos retroalimentados por tudo aquilo que nós vimos e observamos. Esse que é o maior espetáculo teatral a céu aberto do estado do Pará. E a gente fica muito feliz por ter um colaborador. Em especial, essa grande mensagem que a gente fica, né? É que nós, enquanto Poder Público, todos nós, enquanto sociedade civil organizada, devemos sim cuidar das pessoas, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar do próximo. Inclusive, nessa onda de pessoas sofrendo com as doenças que afetam a mente, né? Doenças mentais, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas precisando de uma palavra amiga, tantas pessoas precisando de um direcionamento. E não há direcionamento melhor do que a vida e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, que fique essa mensagem nessa semana. A grande esperança, a mensagem que fica, não é essa de Jesus pendurado ali no madeiro. E sim daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou dentre os mortos, que não deixa que os nossos sonhos sejam apagados. A nossa esperança em dias melhores. Então, como homem público, como homem de fé, como um cidadão do Pará, do Brasil e do mundo, é isso que eu desejo a todos que estão aí acompanhando. E esse exemplo que esses jovens deram aqui hoje, de dedicação, estão há quatro horas caminhando pelas ruas de Oriximinar, um sol quente nesse asfalto quente, para dar uma grande mensagem de fé e de esperança a todos vocês. Realmente, Preventa, esse apoio à cultura é muito importante, né? Obrigado por conversar com a gente, viu? Olha, Débora, a gente vai continuar por aqui acompanhando a Semana Santa, a Via Sacra daqui de Oriximinar. Essas são as informações, Débora. Valeu, Vitor. Muito obrigada pelas informações e participação aqui com a gente. Boa tarde, bom trabalho por aí. Boa tarde, bom trabalho por aí.